Nas profundezas geladas da Antártida, onde o silêncio reina e os segredos estão adormecidos, uma descoberta surgiu, enviando ondas de choque através da comunidade científica e causando medo nos corações das pessoas ao redor do mundo durante séculos. Antártida permaneceu um enigma, um deserto desolado, intocado por mãos humanas. No entanto, agora um grupo dos intrépidos pesquisadores tropeçou em uma anomalia que desafia todo o entendimento, uma revelação que poderia remodelar o curso da própria história. Junte-se a nós enquanto embarcamos em uma jornada épica para desvendar os segredos que estão escondidos sob a extensão de gelo na Antártida. É importante ressaltar que a história relatada aqui não possui comprovação científica e é baseada em relatos reais. Antes de começarmos, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossas notificações. Exploração polar Na vasta extensão da história, apenas alguns aventureiros intrépidos selecionados conseguiram ganhar o reverenciado título de heróis. Mas é importante notar que nem todos esses exploradores receberam o reconhecimento que merecem ou tiveram suas descobertas notáveis devidamente reconhecidas. Surpreendentemente, alguns desses corajosos indivíduos tiveram suas descobertas deliberadamente ocultadas por aqueles que estavam no poder. Um desses exploradores que tinha uma história extraordinária para contar foi o contra-almirante Richard Evelyn Bird. O nome do contra-almirante Richard Evelyn Bird pode não vir à mente, mas suas revelações lançaram dúvidas sobre tudo o que pensávamos saber sobre o nosso planeta. Evelyn Bird era um ilustre comandante naval e explorador vindo dos Estados Unidos. Ele não foi apenas um aviador excepcional, mas também um pioneiro na exploração polar e um engenhoso organizador da logística polar. Seus feitos extraordinários foram corretamente reconhecidos com a Medalha de Honra, o maior prêmio por bravura concedido pelos Estados Unidos. Sua notável carreira no Ártico decolou em 1924, quando assumiu a liderança de uma pequena unidade de aviação naval como parte da expedição ártica do comandante DB Macmillan, a Groenlândia Ocidental. Isso marcou o início da inspiradora jornada de Bird para os reinos frígidos do norte. No entanto, o que diferencia a história de Bird das demais é a surpreendente descoberta que ele fez durante suas explorações, uma descoberta que desafiou os próprios fundamentos da nossa compreensão do planeta. Infelizmente, essas inovadoras descobertas encontraram resistência e supressão por parte das autoridades da época. Imagine a intriga e o mistério ao redor das revelações ocultas de Bird. O que ele poderia ter encontrado de tão profundo e controverso? Será que suas descobertas contradizem o conhecimento científico existente ou desafiam narrativas estabelecidas? Essas questões jazem tentadoramente no ar, esperando para serem desvendadas. O fascínio de Bird em voar sobre as paisagens congeladas começou quando ele voou acima do gelo marinho cintilante e das majestosas geleiras do oeste da Groenlândia. Foi lá que ele ouviu pela primeira vez um boato intrigante sobre uma entrada secreta para o misterioso centro da Terra, escondido em algum lugar nas profundezas geladas do Polo Sul. Monte Sidley. Ao contrário dos primeiros exploradores que dependiam de meios tradicionais, Bird usava aviões e outras ferramentas modernas para navegar através do terreno traiçoeiro. Durante uma de suas expedições, ele tropeçou em algo verdadeiramente inspirador, um gigantesco vulcão adormecido chamado Monte Sidley. Este enorme vulcão não é apenas o maior do gênero na Antártida, mas também ocupa um lugar especial entre os famosos Sete Picos Vulcânicos em todo o mundo. Sua localização remota, longe da civilização humana, acrescenta uma camada extra de fascínio, atraindo montanhistas aventureiros que anseiam por experiências extraordinárias. Ele liderou várias expedições à Antártida, cada uma repleta de conquistas notáveis. Em sua primeira viagem, que durou de 1928 a 1930, marcou o início de sua saga de exploração. Durante esta viagem, ele estabeleceu uma base conhecida como Pequena América na superfície congelada da plataforma de gelo Ross. De lá, Bird e sua equipe embarcaram em voos emocionantes sobre a vasta extensão da Antártida, mapeando novos territórios e descobrindo cadeias de montanhas escondidas. Sem parar para descansar em seus louros, Bird embarcou em uma segunda missão de 1933 até 1935. E durante esta ousada aventura, ele construiu uma segunda base chamada Pequena América II. E inacreditavelmente passou cinco longos meses de inverno sozinho em uma base de nível avançado localizada a 200 quilômetros do acampamento principal. Essa solidão e isolamento foram um verdadeiro teste de resiliência e determinação para Bird. Sua sede de exploração o levou em uma terceira viagem de 1939 a 1941, apropriadamente chamada de Pequena América III. Foi durante essa jornada que ele tropeçou na ilha ocidental, uma descoberta notável que aumentou sua lista de descobertas significativas. A curiosidade insaciável de Bird e seu desejo de desvendar os segredos do continente gelado foram inabaláveis. No entanto, seu maior e mais ambicioso projeto antártico foi sua quarta viagem, conhecida como Pequena América IV, ou Operação Salto em Altura, que ocorreu de 1946 a 1947 e envolveu uma impressionante frota de 13 navios e 4 mil funcionários. Este empreendimento gigantesco ganhou o título da mais extensa expedição à Antártida até o momento, demonstrando o compromisso incomparável de Bird em desvendar os mistérios do continente. Operação Deep Freeze Entre 1955 e 1956, Bird embarcou em sua última aventura na Antártida, conhecida como Pequena América V ou Pequena América V. Foi uma expedição extraordinária que ocorreu durante o Ano Geofísico Internacional e recebeu o codinome de Operação Deep Freeze. Ao longo de suas missões, Bird fez descobertas notáveis que expandiram enormemente o nosso conhecimento da Antártida. Mas é aqui que tudo se torna verdadeiramente fascinante. Algumas das descobertas mais cativantes de Bird permaneceram em segredo por muitos anos, até que seu filho tropeçou em seu diário há muito perdido. Descobriu-se que o diário de alguma forma acabou na posse de Tawani Wakawa Shush. Esta descoberta notável abriu o caminho para a formação da Sociedade Internacional por uma Terra Completa, que hoje conhecemos como Sociedade de Pesquisa da Terra Oca. O diário continha incríveis revelações que desafiavam a sabedoria convencional. E seu conteúdo permaneceu desconhecido até a década de 70, quando finalmente chegaram à luz. Para garantir que o significado do diário alcançasse um público mais amplo, ele foi repassado a Dan Weiss, um renomado pesquisador e autor especializado em OVNIs. Quando publicado, o mundo foi apresentado às descobertas ocultas de Bird, proporcionando um vislumbre tentador de um reino de possibilidades. As revelações contidas no diário despertaram a curiosidade generalizada e acenderam debates apaixonados. Os insights extraordinários encontrados dentro das páginas dos diários ampliaram os limites da exploração científica e inspiraram investigações mais aprofundadas sobre os mistérios da Terra Oca. Viagem misteriosa O diário desaparecido do almirante Richard Ebert é como um tesouro escondido cheio de relatos extraordinários que revelam uma história cativante sobre uma viagem misteriosa que ele embarcou sobre o Polo Norte em 9 de fevereiro de 1947. Naquela época, o almirante Bird liderava a Força-Tarefa 68, com base no ponto mais meridional do planeta. Eles faziam parte de uma missão ambiciosa chamada Operação Salto em Altura, uma aventura de seis meses para explorar as vastas paisagens geladas da Antártida. Esta expedição não foi uma tarefa comum. A Força-Tarefa 68 partiu de Norfolk, Virgínia, em 2 de dezembro de 1946, preparando-se para uma jornada épica repleta de exploração e descoberta. No entanto, algo inesperado aconteceu. Durante esta grande expedição, após cerca de dois meses, mapeando e fotografando os litorais de tirar o fôlego e os interiores escondidos da Antártida, a missão chegou ao fim abruptamente. As razões por trás desta súbita conclusão ficaram envoltas em mistério. É precisamente neste momento desconcertante que o Diário Desaparecido entra em cena. Sua existência levanta inúmeros questionamentos. Como é que o Conselho Científico Internacional tomou posse deste diário enigmático? Por que o Almirante Byrd se aventuraria sobre o Polo Norte enquanto liderava uma expedição à Antártida de alto perfil? Só podemos especular sobre os motivos ocultos e as circunstâncias extraordinárias que levaram o Almirante Byrd a voar através da extensão gelada do Polo Norte. Talvez tenha havido fenômenos desconhecidos ou territórios inexplorados que o atraíam, cativando a sua curiosidade e levando-o a explorar para além das fronteiras de sua designada missão. Em um relato intrigante intitulado Registro de Voo, Acampamento Base do Ártico, Byrd documentou suas extraordinárias experiências durante uma missão ao Ártico. Enquanto ele se aventurava no Norte, estando apenas algumas horas na jornada, ele se deparou com uma cadeia de montanhas de tirar o fôlego, algo que ele nunca tinha visto antes. Esses picos imponentes eram um testemunho das maravilhas ocultas da região polar. No entanto, sua expedição tomou um rumo inesperado quando ele encontrou dificuldades com as bússolas magnéticas e giroscópicas a bordo de sua aeronave. Para sua surpresa, essas ferramentas essenciais de navegação começaram a girar e balançar imprevisivelmente. Os pesquisadores que o acompanhavam especularam que esse comportamento errático poderia ter sido causado pela aeronave sobrevoando o próprio Polo Norte, como sugerido pela referência ao acampamento base no Ártico e seu rumo ao Norte. Apenas duas semanas depois da jornada no Ártico de Byrd, jornais chilenos relataram um evento novo e estranho envolvendo ele. As notícias alegaram que Byrd encontrou um inimigo diferente, que possuía objetos voadores incríveis. Esses objetos misteriosos podiam viajar longas distâncias e se mover rapidamente entre os polos. No mar de Weddell, uma batalha perigosa ocorreu por cerca de 20 minutos. A aeronave não identificada emergiu da água e atacou o grupo de Byrd, resultando em muitos feridos e mortes. Em uma entrada no diário de Byrd, ele mencionou uma missão inesperada sobre a Antártida, onde foi transportado para o interior da Terra através de um vórtice. Ali ele conheceu seres humanoides chamados Agarthans, e um respeitado líder conhecido como o Mestre. O Mestre repreendeu Byrd pela criação da bomba atômica pela humanidade e alertou sobre seu poder destrutivo. Este encontro deixou Byrd maravilhado, e ele acreditou que a humanidade precisava mudar para evitar um futuro sombrio. Esses eventos estranhos foram considerados muito incomuns, e Byrd decidiu não falar sobre eles depois de ser notificado sobre isso no Pentágono. A última anotação em seu diário sugeria uma promessa de manter os relatos dessas ocorrências surpreendentes, secretos. Comentários em jornais de 5 de março corroboraram as afirmações feitas por Byrd, trazendo testemunhos dos próprios membros da tripulação da Força-Tarefa 68. Esses bravos indivíduos relataram confrontos com veículos extraordinários em forma de disco, levando a numerosas baixas na equipe. Em vez de descartar ou minimizar a importância dessas perdas, eles escolheram informar à imprensa chilena sobre este formidável novo adversário, capaz de percorrer vastas distâncias a incríveis velocidades e que vão de polo a polo. Revelando o reino oculto de Agartha, Byrd escreveu em seu diário sobre um voo extraordinário que ele fez. Não foi uma jornada comum e ele se encontrou voando por uma misteriosa cordilheira. Para sua surpresa, em vez de paisagens geladas e nevadas, ele deu de cara com uma área vibrante e exuberante, repleta de vida. Esta incrível descoberta ocorreu durante sua expedição de fevereiro às profundezas da Terra. Durante seu voo, Byrd afirma ter avistado uma enorme criatura chamada Mamute. Uma besta antiga e majestosa que se pensava estar extinta há muito tempo. Mas aquele era apenas o começo de seu encontro surpreendente. Enquanto continuava seu voo, ele sentiu uma atração estranha e irresistível em direção a uma cidade desconhecida, que mais tarde revelou ser chamada de Agartha. Mas o voo estava longe de ser tranquilo. Seus instrumentos de navegação começaram a apresentar mau funcionamento, ficando completamente confusos. O giroscópio, um dispositivo usado para medir e manter a orientação, balançava para frente e para trás, tornando os controles do avião inúteis. Foi uma experiência desorientadora e enervante para Byrd e sua tripulação. Mas então algo verdadeiramente desconcertante ocorreu. Uma aeronave em forma de disco brilhando com um brilho radiante e carregando suásticas budistas começou a escoltar o avião de Byrd em direção a Agartha. Essas máquinas voadoras desconhecidas pareciam protegê-los e guiá-los ao seu destino. Ao pousar, ele e sua equipe foram recebidos por um grupo de seres altos e de cabelos loiros, que foram instruídos a desembarcar da aeronave e foram então escoltados para uma reunião com uma figura conhecida como Mestre. Foi aqui que o Byrd soube que ele havia entrado no domínio Arihane, um reino oculto nas profundezas do interior da Terra. Em entradas subsequentes do diário, ele lembra suas interações e conversas com os habitantes de Agartha. Ele descobriu que sua chegada ao domínio deles não era uma coincidência, mas parte de um plano maior. Os seres informaram-lhe que sua tarefa não demoraria muito, sugerindo que ele tinha um papel importante a desempenhar. Segundo relatos de Byrd, a devastação causada pelas bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki levou os Arihanes a enviarem suas hastes de flugel, ou discos voadores, para o mundo da superfície. O objetivo deles era investigar o impacto destas armas destrutivas no progresso da humanidade, uma constatação que lançou luz sobre as profundas preocupações e ações dos seres de Agartha. Durante o encontro com o Mestre, Byrd citou a declaração do Mestre da seguinte forma. Veja, nunca interferimos antes nas guerras e barbárie de sua raça, mas agora devemos intervir, porque vocês aprenderam a manusear um certo poder que não é destinado a seres humanos, especificamente, a energia atômica. Nossos emissários já entregaram mensagens para os poderes do seu mundo, no entanto, eles não ouviram. Você foi escolhido para testemunhar a realidade de como o mundo existe. Nossa cultura e ciência estão profundamente interligadas. Em 1945, e até mesmo depois, nós tentamos fazer contato com sua raça. Mas nossos esforços foram recebidos com hostilidade. Nossas hastes de flugel foram atingidas. Sim, seus aviões a jato estão nos perseguindo com veneno e animosidade. Então, meu filho, eu te aviso que uma grande tempestade está se formando em seu globo. Uma fúria terrível que durará muitos anos. Não haverá soluções em suas armas. Não haverá segurança em sua ciência. Esta tempestade pode continuar até que todos os aspectos da sua civilização sejam pisoteados e todas as conquistas humanas sejam destruídas em um caos. Seu conflito recente foi apenas um vislumbre do que está por vir para sua raça. O mestre, então, instruiu Beard a retornar à Terra com uma mensagem para a humanidade, dizendo A Idade das Trevas, que agora acontecerá à sua raça, cobrirá a Terra como uma mortalha. No entanto, acredito que alguns de sua espécie sobreviverão à tempestade. Além disso, eu não posso prever. Nós vemos um novo mundo emergindo das cinzas de sua raça em busca de seus tesouros místicos e perdidos. E assim eles nos encontrarão, meu filho, salvaguardados em nossas mãos. Quando chegar a hora, daremos um passo à frente mais uma vez para ajudar a reviver sua cultura e raça. Talvez até lá você já tenha percebido a futilidade da guerra e da luta. Depois de um certo período, certos aspectos de sua cultura e conhecimento serão restaurados, permitindo que sua espécie comece de novo. Ele foi guiado de volta para encontrar sua equipe e juntos eles foram levados de volta ao avião. O avião foi então direcionado para fora da cidade e devolvido ao seu acampamento base e parece ter pousado cerca de uma hora depois. Imagem sensacional. Agora é hora da imagem sensacional de hoje. Na extensão frígida da Antártida, uma visão surpreendente abalou o mundo. Um robô alienígena colossal, com sua estrutura metálica brilhando sob o sol polar, emergiu do gelo. Todo o globo segurou a respiração e teorias de vida extraterrestre foram rumorizadas. Os cientistas ficaram maravilhados com o intrincado trabalho artesanal, ponderando suas origens e propósito. No entanto, à medida que as investigações se aprofundaram, rachaduras na farsa começaram a aparecer. Em uma reviravolta chocante, o robô gigante foi exposto como uma fraude elaborada, criada por um grupo de artistas excêntricos. O mundo engasgou de descrença, mas o fascínio permaneceu. Surgiram perguntas exigindo respostas sobre quem foram os mentores por trás do ardil audacioso. Como eles conseguiram enganar o mundo? O que os obrigou a orquestrar um espetáculo tão elaborado? À medida que a verdade era revelada, uma história de paixão, ambição e sede insaciável de cativar a imaginação humana surgiu. Os artistas movidos pelo desejo de despertar admiração e provocar a contemplação haviam engenhosamente fabricado um enigma inspirador. Embora desmascarado, o robô antártico continua a ser um símbolo duradouro do anseio da humanidade pelos mistérios extraordinários e profundos que estão além da nossa compreensão. Deixe-nos saber o que você pensa sobre o que acabamos de mostrar aqui embaixo nos comentários. Aeronaves em formato de disco. Menos de três semanas depois disso do encontro relatado com o mestre, a Operação Salto em Altura, que era uma missão importante, foi inesperadamente cancelada. A Força-Tarefa 68, composta por um grupo de militares, encontrou-se alocada em portos chilenos. Um dos tripulantes informou a mídia sobre uma estranha batalha contra objetos em forma de disco que emergiram do mar. Após o interrogatório do Pentágono em 11 de março, no entanto, toda a comunicação de Byrd, o líder da missão, foi silenciada. Após isso, nenhuma atualização adicional foi compartilhada. Durante o mesmo ano, em julho, houve numerosos avistamentos de óvnis em áreas residenciais nos Estados Unidos. Foi durante esse período que um ouve rumores de que um objeto em forma de disco foi recuperado de uma fazenda perto de Roswell, no Novo México. Alguns especularam que a Operação Salto em Altura foi uma resposta a um suposto ataque nazista na colônia chamada Nova Schwabenland, que se acredita ter sido estabelecida por Adolf Hitler na Antártida durante a Segunda Guerra Mundial. Houve até teorias de que o próprio Hitler pode ter escapado para lá. No livro Nossa Terra é Oca, em tradução livre de Rodney Clough, um autor fascinado pela ideia de uma terra oca, afirma-se que um renomado explorador chamado Byrd teve uma viagem extraordinária em 1927. De acordo com Clough, Byrd supostamente descobriu entradas para a terra oca nos polos norte e sul. Ele teria entrado no local pela entrada do polo norte e voltou dois anos depois, passando pelas aberturas em ambos os polos. Curiosamente, durante a Operação Salto em Altura, em 1946, que visava explorar a Antártida, disse que Byrd voou no meio do caminho para a abertura do polo sul, antes de encontrar um evento notável. Conforme a história continua, ele aparentemente teria encontrado uma nave em forma de disco e até disparou contra ela. Este encontro levou alguns a especular que a força-tarefa de Byrd foi redirecionada para longe do continente, como resultado do confronto. Muitas questões surgem a partir do suposto encontro de Byrd. Por que ele foi silenciado e impedido de discutir abertamente sua notável experiência? Se o conhecimento deste encontro não tivesse sido suprimido, como poderia ter moldado a compreensão do mundo pela humanidade? É possível que a onda de avistamentos de OVNIs durante esse período possa estar ligada a este encontro específico? Apesar da verdade sobre as aventuras de Byrd permanecer incerta, houve numerosos relatos de avistamentos de OVNIs na Antártida. Caçadores de OVNIs proeminentes documentaram esses avistamentos, sugerindo uma presença misteriosa no continente gelado. Na verdade, Scott Waring, do ET Database, afirma ter feito uma descoberta fascinante enquanto explorava virtualmente a Antártida usando o Google Maps. Ali, ele se deparou com uma fotografia que parecia mostrar um objeto parcialmente enterrado sob a neve e gelo. Após um exame mais detalhado, o objeto parecia uma espaçonave alienígena com um corpo metálico, formato triangular e uma protuberância perceptível no meio. Essas descobertas alimentam especulações sobre a possibilidade de alienígenas estarem presentes na Terra há séculos ou mesmo milhares de anos. A noção de que seres extraterrestres podem ter visitado o nosso planeta e deixado vestígios de seus encontros são cativantes e instigantes. A Terra Oca Existe uma teoria chamada Teoria da Terra Oca que sugere que existam mundos secretos sob nossos pés. Esta ideia existe há muito tempo. Mesmo nos tempos antigos, pessoas em diferentes culturas associaram-na a lugares mitológicos como o submundo e Hades gregos, o reino dos mortos nórdicos governado por ela, o Sheol Hebraico e o Inferno Cristão. Foi o filósofo Platão quem primeiro propôs o conceito de uma Terra Oca, mas vamos avançar para 1692, quando um cientista chamado Edmund Halley criou sua própria versão de um modelo da Terra Oca. Ele acreditava que nosso planeta é como uma casca espessa com não apenas uma, mas duas cascas concêntricas internas e um núcleo no centro. Para determinar o tamanho dessas conchas internas, Halley olhou para os diâmetros de outros planetas como Vênus, Marte e Mercúrio. Cada uma dessas cascas internas, de acordo com Halley, tem sua própria atmosfera e pulso magnético e giram em velocidades diferentes. O que motivou Halley a propor esta teoria foram leituras estranhas da bússola que não faziam muito sentido. Ele pensou que o comportamento magnético incomum da Terra poderia ser explicado pela existência de cascas internas, mas não para por aí. Halley também acreditava que dentro da Terra, dentro dessas conchas internas, poderia haver todo um ecossistema de criaturas vivas. Ele até especulou que a hipnotizante aurora boreal, as belas luzes que às vezes aparecem no céu, podem ser causadas por gás escapando de dentro da Terra. Curiosamente, outros estudiosos como Leonhard Euler levaram a ideia de Halley mais longe. No livro Lands Beyond, ou Terras Além, em tradução livre, os autores Dick Kemp e Lay mencionaram que Euler propôs um conceito semelhante de uma Terra Oca, mas com múltiplas cascas ao invés de apenas duas. O que é ainda mais fascinante é que Euler imaginou um sol interior dentro da Terra Oca, fornecendo luz para uma civilização altamente avançada que prosperava nas profundezas. No entanto, vale a pena notar que Euler também contemplou a ideia de uma Terra sólida. Em suas cartas a um príncipe alemão, ele descreveu um experimento mental onde a Terra é sólida. Então mesmo entre esses pensadores haviam diferentes ideias e especulações sobre a natureza do nosso planeta. No início do século XIX, Sir John Leslie expandiu a ideia de Euler e deu nomes para os supostos sóis internos, chamando-os de Plutão e Proserpina. É interessante notar que isso não estava relacionado com a descoberta posterior do planeta anão Plutão em 1829. John Cleves Sims Jr. apresentou sua própria visão da Terra Oca. Ele propôs que nosso planeta tivesse uma casca Oca com quase 1.300 quilômetros de espessura, com aberturas em ambos os polos e 4 cascas internas. Cada uma delas teria uma abertura nos polos também. Sims ganhou uma popularidade considerável por suas ideias graças ao seu apoiador James McBride. Sims até planejou uma viagem ao Polo Norte para provar sua teoria, mas foi cancelada pelo presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson. Infelizmente, Sims faleceu no mesmo ano, em 1829. Jeremiah Reynolds, outro seguidor da teoria da Terra Oca, assumiu a causa após a morte de Sims. Reynolds deu palestras sobre o assunto e convocou uma expedição para explorar a Terra Oca. No entanto, ele finalmente mudou seu foco e embarcou em sua própria jornada para a Antártida. Devido às suas controvérsias anteriores e insultos a outros, Reynolds não participou da grande jornada exploratória dos Estados Unidos de 1838 a 1842. Durante o século XX, houve vários defensores da ideia de uma Terra Oca. William Reed, em 1906, escreveu um livro chamado Phantom of the Poles, ou O Fantasma dos Polos, em tradução livre, onde ele sugeriu que a Terra é oca, sem cascas internas ou sóis internos. Marshall Gardner também apoiou o conceito de Terra Oca em seu livro de 1913, A Journey to the Earth's Interior, ou Uma Jornada ao Interior da Terra, em tradução livre, que foi posteriormente expandida em 1920. Gardner propôs a ideia de um Sol Interior e até fez um modelo para explicar sua teoria. No entanto, ele não mencionou as ideias de Reed. Durante o mesmo período, Vladimir Obrushev escreveu um romance de ficção chamado Plutonia, que retratava uma Terra Oca habitada por criaturas pré-históricas e com um Sol Central. O livro imaginou um buraco no Ártico conectando o interior com a superfície. Algumas pessoas acreditam em mestres ascensos que vivem em túneis subterrâneos ou na Terra Oca. Eles creem que lugares como a Antártida, o Polo Norte, o Tibete, o Peru e o Monte Shasta, na Califórnia, são portais para este mundo oculto chamado Agartha. Alguns até sugerem que essas áreas são as origens dos OVNIs. Em 1969, um livro chamado The Hollow Earth, ou A Terra Oca, surgiu, supostamente escrito pelo Dr. Raymond Bernard. O conteúdo se aprofunda nesses conceitos explorando a ideia de planetas ocos e até propondo que os OVNIs vêm da Nebulosa do Anel. Curiosamente, o pseudônimo Bernard era, na verdade, Walter Sigmeister, conforme revelado pelo ensaio de Martin Gardner. No entanto, uma história mais completa sobre Bernard, ou Sigmeister, veio à tona em 1989, com o livro de Walter Kafton Minkel, Subterranean Worlds, 100 mil anos de dragões, anões, os mortos, raças perdidas e OVNIs de dentro da Terra, em tradução livre. Durante os anos de 1945 a 1949, Ray Palmer, editor de uma revista de ficção científica chamada Amazing Stories, publicou uma série de histórias de Richard Sharp Shaver, conhecidas como O Mistério de Shaver. Shaver contava que uma espécie pré-histórica avançada construiu uma rede de cavernas subterrâneas. Seus descendentes degenerados, chamados de Dero, supostamente ainda residiam ali, usando a tecnologia avançada deixada pelas raças antigas para atormentar as pessoas na superfície. Essas vozes atormentadoras, que acreditava-se serem de fontes inexplicáveis, foram citadas como evidências por Shaver e eram supostamente ouvidas por muitos indivíduos. Aumentando a intriga em torno do mundo subterrâneo, em vez de dizer que os humanos vivem na superfície externa de uma Terra Oca, algumas pessoas sugerem uma ideia diferente chamada Teoria Côncava da Terra Oca. Eles acreditam que existe um cosmos dentro do mundo oco como uma esfera de Dyson. Em 1869, um médico chamado Cyrus T. Day de Nova York propôs uma teoria semelhante chamada Cosmogonia Celular. Com base nessa ideia, ele iniciou um culto chamado Corochanite e sua colônia principal ainda existe hoje na Flórida. Os seguidores de Day afirmaram ter provado a curvatura da Terra pesquisando a costa da Flórida usando uma tecnologia especial. No século XX, escritores alemães como Peter Bender, Johannes Langkamp e Neupert apoiaram a Teoria da Terra Oca, adicionando mais a ideia de um mundo oculto abaixo de nós. Existem histórias, embora não comprovadas, que sugerem que Adolf Hitler foi influenciado pela teoria côncava da Terra Oca. De acordo com esses contos, Hitler enviou uma expedição para espionar a Marinha Britânica, apontando câmeras para o céu. Ele acreditava que o céu acima era uma caverna esférica repleta de estrelas, na esperança de reunir informações importantes olhando para cima. Um matemático egípcio chamado Mustafa Abdelkad levou esta noção mais longe e escreveu publicações científicas descrevendo precisamente o mapeamento deste modelo côncavo da Terra. Ele propôs que os feixes de luz viajariam em caminhos circulares, diminuindo gradualmente a velocidade à medida que se aproximavam do centro da caverna. No entanto, na cosmologia científica convencional, acredita-se que nenhuma energia pode chegar ao centro desta caverna que está localizada a uma distância finita da Terra. Martin Gardner, um escritor conhecido, sugeriu que, se uma broca penetrasse nesta caverna, aparentemente iria se estender indefinidamente até chegar a um ponto no infinito que corresponde ao centro da Terra. Porém, esta teoria é frequentemente rejeitada com base no princípio da navalha de Ockham, que nos encoraja a escolher explicações quando múltiplas opções estão disponíveis. Se você estivesse dentro da Terra, você não se sentiria puxado para a superfície externa de acordo com a teoria da gravidade? Você se sentiria quase sem peso. Isso se deve à ideia de Isaac Newton de que dentro de uma casca oca, a força da gravidade é zero, mas na superfície interna ainda haveria uma pequena gravidade. Isso acontece porque a Terra não é uma esfera perfeita e devido à gravidade da Lua e à rotação da Terra, esses fatores fariam você se sentir um pouco puxado para fora se você estivesse dentro da Terra Oca. Se a Terra Oca tivesse os mesmos materiais que o exterior, pesaria menos, então a gravidade na superfície externa seria mais fraca do que a que temos agora. Essas ideias sobre uma Terra Oca são interessantes, mas não são amplamente aceitas por cientistas. Elas oferecem uma perspectiva imaginativa que combina anedotas históricas com princípios científicos, mas sua validade permanece incerta. Quais dessas descobertas na Antártida inundam a sua imaginação? Você acredita que elas possam ser possíveis? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Deixe seu like e continue no nosso canal assistindo a um destes dois vídeos sugeridos que aparecem na sua tela. Eu te espero por aqui!